E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à urologia, hoje destacando a doença de hiperoni. Vamos entender praticamente tudo desse problema, por que ele acontece, as causas, enfim. Vamos destrinchar esse assunto. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito em inscrever-se aí embaixo do vídeo, clico ali, você já faz parte aqui. Está convidado, se inscreve, é de graça e vamos ao que interessa. Doença de hiperoni. Bom, o que é essa doença? Muita gente já sabe, é aquela famosa doença do pênis torto. Mas você fala, como assim? Pois é, é o encurvamento do membro íntimo masculino. O membro de cópula masculino. Não vou ficar repetindo pênis aqui, pessoal, porque o YouTube às vezes não gosta. Então, para não amarelar os vídeos, o membro masculino. Então, ele tem aquele encurvamento. E aí muita gente fala, poxa, mas doutor, o pênis ele é torto. É, alguns são retos, outros são torto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. É, realmente. A maioria do órgão masculino tem a sua variação anatômica. Alguns falam até assim, ah, o membro, o meu membro, ele é torto para a direita porque eu guardo ele assim, na cueca. Muita gente fala isso, os pacientes falam isso. Mas a questão é o seguinte. Quando a gente fala da doença de peroni, não é uma tortuosidade, não é um encurvamento agradável. Ou, de certa forma, suportável ou tolerável. É um encurvamento acentuado ao ponto do paciente relatar que não consegue ter relação. Imagina aquele membro masculino em forma de L. Como que ele vai ter ali uma relação com a esposa, parceira, sei lá. Como que ele vai conseguir ter uma penetração ou qualquer tipo de relação? Não tem como. E às vezes vai ter ali o relato de dor durante a relação. Outro ponto também é quando ele tem ereção. Às vezes a ereção causa a dor no paciente. Então, realmente, é um quadro aí desagradável e é uma doença. Então, essa tortuosidade acentuada, sim, tem que ser tratada, tem que ter um auxílio médico. Lembrando que esse paciente vai ter ali uma fibrose na estrutura íntima masculina, no pênis. E que essa fibrose vai influenciar, e a gente vai destacar aqui ao longo do vídeo, essa tortuosidade. Agora, quando a gente fala dessa doença de peroni, essa tortuosidade, que tem dor na ereção, dor na relação sexual, mas o ponto principal é que ela tem duas formas e duas fases. A fase aguda, que nós falamos que é aquela incisiva, é aquela que vem com tortuosidade e dor ali bem destacada. Essa dor que atrapalha, tanto na hora da relação como também na ereção, e que tem a sua duração de 6 a 18 meses, ou seja, um tempo aí considerável. E que até mesmo na hora da avaliação do membro masculino, pode perceber a presença de nódulos ali. Então, é de se destacar. Já na fase crônica, é uma parte mais de estabilidade, onde essa tortuosidade, ou ela tem ali uma mudança, ou piora a tortuosidade, ou tende a se acertar. Então, nessa parte, tem uma estabilidade da tortuosidade, ou do encurvamento daquele membro. Também, a dor, ela já não vai ser tão incisiva, mas sim pode ter a dor. Inclusive, o paciente pode relatar problemas de disfunção erétil. Ou seja, de deixar o membro enrijecido, para que ele tenha ali a sua relação. Lembrando, pessoal, que nessa fase, alguns pacientes vão ter ali uma melhora. 10% tem ali uma resolução. Outros 45%, 50%, vai ter uma piora. E aí, que o paciente vai reclamar, e olha só, quando ele chega na clínica, estamos falando aqui de um paciente do sexo masculino. O que você acha que ele vai chegar para relatar ao urologista? Basicamente, ele vai falar, doutor, eu sinto que o meu membro está diminuindo. Eu sinto que diminui, e eu tenho dificuldades. Sinto dores. Eu sinto dificuldades na relação com a minha parceira, parceiro, seja lá quem for. Então, é o primeiro. Por quê? Porque realmente dá aquela impressão de encurtamento. Porque o membro, ao invés de estar reto, ele tem ali o seu encurvamento, dando essa impressão realmente de diminuição daquele membro. Mas não só isso, né? O paciente pode relatar estreitamento. E até a gente destaca que pode acontecer aquele sinal de ampulheta. Por quê? Porque às vezes a placa, né, que é formada ali desse enrijecimento, ela tem uma forma circunferencial. E às vezes pode estar ao centro daquele membro, deixando ele mais estreito naquela região, dando aquele sinal de ampulheta, né? Parece uma ampulheta realmente. Então, ele pode ter o encurtamento, essa impressão de diminuição, e também esse estreitamento. Além de tudo que a gente destacou. Ele pode ter dor na relação, dor na ereção, e até problemas da própria ereção. Então, são aí os mais variados relatos que a gente destaca do paciente com doença de peroni. Um ponto a se destacar também, pessoal, é que o mais comum, o que a gente mais vê realmente recorrente, é aquele paciente que tem um encurvamento para cima a esse membro. Ou seja, o pênis se encurva para cima. Mas, óbvio, esse encurvamento pode ser para qualquer lado. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Vai variar, né? Agora, o que a gente destaca é que existe essa placa de fibrose que atrapalha realmente essa ereção de forma normal. E, geralmente, a tortuosidade, ela vai ser para o lado da formação da placa. Ou seja, se a placa é formada de um lado, é para aquele lado que ele vai se encurvar. Então, é basicamente isso que acontece. Eu vou mostrar para você, daqui a pouco, como que é essa fisiopatologia, para que você entenda. Mas, referente à avaliação, para ter um diagnóstico, nós avaliamos o membro, obviamente, o médico urologista ou o clínico. Vai chegar o paciente, vai ver o membro, vai apalpar, vai analisar. Claramente, às vezes, o paciente vai estar ali em uma situação desagradável, constrangedora. Então, você pede para ele tirar uma foto na casa dele, seja lá onde for, com o membro ereto. É óbvio, não manda o paciente enviar a foto, que pode ter o risco de extraviar essa foto aí. Então, manda ele levar no consultório. Você vê o membro e vai ver, está torto para esse lado, está acontecendo isso e tudo mais. Também pode fazer o teste de ereção, induzido, onde, por meio de medicamento, o paciente tem essa ereção e pode ser analisado toda aquela estrutura do membro masculino. Mas, destacando essa parte de diagnóstico, vamos entender agora, realmente, por que acontece essa tortuosidade. Bom, pessoal, para a gente entender a patologia, temos que entender o normal. Esse aqui é o membro normal masculino. Aí você fala, nossa, mas está diferente. Pois é, o que acontece aqui? Nós estamos vendo o membro masculino, que tem em especial, vou destacar aqui, duas estruturas, que são os corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos, no momento da ereção, eles se enchem de sangue. Ou seja, a musculatura lisa que envolve esses corpos cavernosos aí, eles vão se relaxar na hora da ereção. E quando eles se relaxam, entra sangue nesses corpos cavernosos e ocorre a ereção. E esses corpos cavernosos, eles são envoltos, né, unidos ali, de certa forma, por uma túnica que a gente chama de túnica albugínea. Então, no normal, essa túnica albugínea abrange esses corpos cavernosos, na ereção enche de sangue esses corpos cavernosos, e realmente o pênis fica ereto, né, fica duro ali para uma relação. Agora, o que acontece? Quando existe a doença de peroni, basicamente o que vai acontecer é que existe uma alteração da túnica, a túnica albugínea, que envolve esses corpos cavernosos. Então, ocorre um enrijecimento, uma fibrose dessa túnica. E quando ocorre o enrijecimento dessa túnica de um dos lados, basicamente, o que vai acontecer é que enche de sangue esses corpos cavernosos, ou seja, procura ficar ereto, porém uma parte, ao invés de esticar, vai ficar enrijecida. Então, o que acontece? Enche de sangue, mas tem uma placa enrijecida ali, e, de certa forma, ele vai se encurvar. É basicamente isso que acontece. Agora, como que acontece o enrijecimento? Como eu te falei, existe essa túnica albugínea que envolve os corpos cavernosos. Ele envolve. Agora, esse enrijecimento, basicamente, ele pode acontecer por vários motivos. Pode ser por ausência ou falta de vitamina E. Também, por uso de alguns medicamentos, como propanolol, metrotexate, também algumas outras enfermidades, como a doença de pajé, também gota. Enfim, até a instrumentação da uretra, né, se diz que pode influenciar nesse enrijecimento dessa túnica albugínea. Agora, o que acontece? Essa túnica albugínea, basicamente, ela tem colágeno. Só que é um colágeno que permite a elasticidade. Claro, o pênis precisa ficar ereto. Então, ele se estica, essa túnica albugínea, permitindo o quê? A ereção normal. Só que, quando ocorre uma alteração dessa túnica albugínea, basicamente, ocorre uma troca, né, de um material elástico por algo enrijecido, algo fibroso. E essa fibrose, né, essa placa enrijecida que ocorre nessa túnica albugínea, basicamente, vai levar a essa alteração. Então, o membro vai procurar ficar ereto, porém, ele vai ter esse enrijecimento da túnica e vai fazer com que ele se entorte para o lado de onde estiver enrijecido, de onde estiver aquela placa ali. E ocorre a tortuosidade, ocorre a dor, ocorre esse desconforto. Então, pessoal, com isso a gente entendeu o que é essa doença. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!